É isso aí pessoal, sejam muito bem vindos, esse vídeo pessoal é de Sirius Calais 2, mas não é da progressão da cidade, tá? É só um vídeo de dicas que eu decidi fazer e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como eu comecei a progredir na questão de finança. Para quem já acompanha a série de Uberasil aqui no canal, sabe que o orçamento, o balancete mensal negativo estava me preocupando bastante, tá? E eu fiz diversas articulações para me poder deixar positivo de início e depois eu fui modificando para não afetar serviços públicos da cidade, tá? Então nesse tutorial, vamos botar assim que seja um tutorial de como fazer dinheiro no Sirius Calais 2, certo? Então não deixa de deixar aquele like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que sua inscrição é bastante importante, tá? É um vídeozinho que provavelmente eu vou estar liberando na segunda-feira, tá? Segunda-feira dia 6, certo? Bom, como que eu comecei a fazer para começar a ter dinheiro na cidade independente das indústrias, tá? Bom, eu primeiro, de fato, eu coloquei energia elétrica, eu tinha umas turbinas eóricas aqui, ó, que até removi, tá? E conectei na rede e vendia para fora Eu ainda estou fazendo isso, tá? Eu ainda estou fazendo isso com eletricidade, ó Tá vendo? Ainda estou fazendo isso, eu estou ganhando dinheiro com fias? Rapaz, interessante isso, hein? Ah, eu sei o que que é, tá bom, depois a gente vai falar sobre isso também Então quando eu comecei a jogar, eu comecei, eu conectei, coloquei as turbinas eólicas ali, por causa da posição do vento, tá? Posição do vento, ali as setinhas apontando E eu comecei a ganhar algum dinheiro para tentar deixar positivo aqui o meu fluxo de caixa, tá? Você sabe que ele é muito relativo, ele não é totalmente fixo Ele é flutuante, vamos botar que seja assim, certo? E coloquei conectando na rede, botei as eólicas e depois eu vim aqui E aí, a minha segunda evolução foi colocar a usina geotérmica, tá? Não fiz o pregrades, ela gera, o quanto ela tem de manutenção, ela gera uma certa quantidade de energia, tá? E tá de boa, atende a cidade e eu vendo o excedente para fora, tá vendo? Aí depois eu fiz o que? Depois eu comecei, tá? A criar o distrito, que é o que eu mostrei ali agora Eu criei aqui o distrito de São Bira E vim aqui, ó E coloquei taxa de estacionamento E marquei 50 centis Todo distrito é assim Parou na rua, tem que pagar 50 centis de vinhos de dólar Tá vendo, ó? Parou aqui, ó, tem que pagar Tanto esse distrito aqui, o de São Bira Quanto aqui, ó O do ABC Cadê o nome do ABC? Eu não tô achando Eu fiz o distrito aqui, gente Ué Será que bugou? Será que bugou, gente? Era pra tá aparecendo aqui, ó Ih, bugou, hein? Pô, que triste Bugou legal, hein? Não tá aparecendo o nome aqui, não Mas eu fiz também Nesse esquema também Coloquei Eu queria Eu vou excluir, ó Ah, apareceu lá, ó Viu? Apareceu O nome é BC aqui Eu vim aqui, ó Mesmo esquema Eu coloco pra Pra reciclar o lixo E conscientização de Consumo de energia E vim aqui, ó Tá até errado aqui, ó Pronto Resolvido o problema Deixa eu vir aqui Deixa eu fazer um save Você pode mudar pra fazer Salvar automático Apertando F1 Um save rápido Tá? Geralmente eu gosto de fazer assim Que quando eu abro o jogo Eu espero carregar E boto continuar o jogo Que ele já entra direto Certo? Então a minha segunda opção Foi essa De estacionamento Tá? Os estacionamentos Me dão uma renda Interessante Tanto aqueles Quanto esses aqui Aí Pra mim matar o estacionamento Da rua O que que eu fiz? Árvores Eu coloquei Árvores E dessa forma Eu matei O estacionamento Ah, mas como é que Botar árvores? Por exemplo, aqui, ó Eu quero Matar Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Eu habilitei, né Nas opções lá Pra colocar Esse tipo de rua aqui, ó Dividida Ó Viu que ele criou Um medium ali, ó No meio Uma separação central Aí eu vim aqui, ó Primeiro a grama Se não fica estranho, né Porque dá pra botar A árvore sem a grama, tá? E botei a árvore Você viu que o estacionamento Que tava aqui sumiu Então vai pra outras ruas Se tiver estacionamento Desses que a gente coloca aqui, ó Que também tem que ser habilitado Tá? Coloque Certo? Inclusive, ó Você pode vir aqui, ó Setar pra 50 centavos Você viu que eu não tinha setado ali Cadê? Tem um aqui, ó Aqui tá setado E tá cheião, ó 41 de 41 Viu? E por último O que mais fez efeito pra mim Foi transporte público Tá? Transporte público Depois que eu coloquei o ônibus Eu não botei só uma linha de ônibus não, tá, pessoal? Eu coloquei... Tem... Cara, tem bastante linha de ônibus Deixa eu mostrar por aqui pra vocês verem E é 50 centavos também, tá? 50 centavinhos Ó, são seis linhas de ônibus Tá vendo? As minhas linhas internacionais São essas duas aqui Que eu só tenho duas conexões De entrada e saída Uma é lá e a outra é lá Tá? E são as linhas inter Inter 1 e inter 2 Tá? Eu tenho uma linha circular Aqui que são linhas vermelhas Tá vendo, ó Aqui na parte aqui de São Bira Tá vendo, ó Duas linhas circulares ali, ó Olha lá, ó É, não, tá mexendo lá Eu Inclusive, se eu fizer isso aqui, ó Olha lá, as linhas circulares Eu tenho uma linha local Azul Tá vendo, ó Local Uma linha local E tenho Uma linha de ligação Que é São Bira ABC Que vem aqui para a área industrial Tudo isso que vocês estão vendo aqui Vai vir em episódios da série, tá, pessoal? Mas como o foco aqui é a questão de como fazer dinheiro Eu tô explicando pra vocês como é que eu segui pra fazer dinheiro, tá? E eu fiz essa linha aqui Eu tenho bastante passageiros, ó E a gente clica aqui, ó Ó Veículos atribuídos Eu tenho 10 e tô cobrando 50 centavos Tá? Eu fiz o pregrades No... No... Aqui, ó Porque... São muitas linhas São muitos veículos, ó Apesar de que tá com 44 veículos na linha Só que... Como eu fiz a questão das linhas internacionais Intermunicipais, perdão É... Antes, tava batendo 55 cheio Por quê? Vinha veículos de fora De ônibus E contabilizava aqui Como eu fiz a linha E setei a linha Com a quantidade de veículos que eu queria Deu uma reduzida Tá tendo volume de pessoas Vindo de fora? Tá tendo volume Tá? E mesmo assim Eu fiz o upgrade Aqui no... 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 No terminal de ônibus Na garagem de ônibus Coloquei Pra liberar os ônibus Elétricos Por causa de barulho E poluição Coloquei também O adicional de garagem Tá? Diminuir só mais um pouquinho Aqui o áudio Aqui Senão fica muito alto Pronto Mas o Bira E as... 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 Indústrias especializadas E o imposto Bom As indústrias especializadas Elas dão dinheiro Mas meio que não contabiliza aqui É... Pelo que Ou tá bugado Ou eu não percebi isso Tá? Não contabiliza De cara aqui Então O... 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 Muita coisa que eu precisei fazer De evolução na cidade Eu fiz Com O dinheiro da E das indústrias Das indústrias especializadas Tinha momentos Que eu vim aqui na taxação Como já tá aqui Ó E setava Ó Por exemplo Eu tenho Um grande volume De petróleo Tá? Em 24 24 mil No caso Entendeu? É o que mais 24 mil Carvão também Tá em 7% Mas no resto Do 4 Eu... E... Eu não... Eu tendo não subir muito Pro pessoal Não ficar reclamando De... De... Aluguel caro Essas coisas Eu no começo Eu... Eu... Combati o aluguel caro Com tamanhos Pequenos Tá? De zoneamento Eu vinha aqui, ó E fazia zoneamentos Com... Um padrão Com 4, ó 4 quadros E fazer assim Pronto Vou liberar o place Ele vai construir Que a gente tá com demanda Aqui, ó Tá vendo? E fazia isso Esse... Esse... Essa área industrial Aqui longe É... Funciona Tem hora que dá Uma hora ou outra Dá um problema De... De aluguel Mas eu cagueando Na moral Cagueando Tá? A minha cidade Ela... Ela tá funcional Tá, pessoal? Ela não tá totalmente Perfeita Eu ainda tenho que colocar Pra falar a verdade Semana eu vou gravar Eu já tenho 4 episódios gravados Eu só tô lançando Domingo Porque de semana Eu fico meio complicado De... 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 Gravar e publicar A série Então eu só tô lançando Domingo Tanto que eu tô lançando Os episódios Um pouquinho maiores E... A cidade em si Tem dado certo Ah, mas o Bira Você não subiu O imposto O imposto Residencial Tá em 5% Se eu subir o pessoal Vai reclamar O grande... O grande rolo Do imposto A taxação No caso É que Diferentemente... Diferente do Series 1 Aqui, ó... É por nível De escolaridade Que é atrelado A nível de riqueza Tá? Mas... Tem gente que acha Que não Eu já vi gente Instruído Mas miserável Aqui no jogo Tá? Aqui no jogo Na vida real também é assim Tá? Aí que por exemplo Aqui eles tão reclamando Eu não tenho demanda De média densidade Eu venho aqui Eu tô com demanda de alta Vem aqui e Então eu coloco esse aqui, ó Pronto Faço isso aqui, ó Que resolve Entendeu? Por isso que eu tenho Áreas aqui Com prédios altos Tá vendo, ó? E que depois Eu vou ter Vou acabar Tendo que destruir Porque eu vou ter que Ampliar Porque fica muito Fechadinho, ó Tá vendo? Fica muito fechadinho Certo? Então, pessoal As dicas são essas aí É... Coloca Pra você Cobrar o estacionamento Tem que criar o distrito Lá na opção de distrito Você cobra 50 centavos Que é o máximo Passagens de ônibus Também Mesmo esquema Vende energia E água pra fora Tá, pessoal? Outra coisa Também É... Não sai colocando Tudo de cara Eu No começo Eu até coloquei A... A escola Ensino Fundamental Médio e Superior Porque isso Afeta Na demanda Tá? Isso afeta Na demanda E eu precisava Ter um pouco De demanda Entendeu? Pra poder Construir as coisas Só que agora O que que eu tenho Que eu tenho que fazer Eu tenho que colocar O... A outra Universidade No caso A universidade Eu já coloquei A faculdade Eu tenho que colocar A universidade Tá vendo? Eu já até Liberei Isso aqui já E isso vai ficar Mais pra frente Isso vai gerar A despesa? Vai gerar a despesa É que nem eu fiz aqui Eu coloquei Helicóptero No corpo de bombeiro E coloquei Helicóptero Na... Na sede da polícia Isso já estão Tudo evoluído Ó Que eu evoluí E coloquei Helicóptero No hospital Aqui tem uma Clínica médica Que tá desativada Entendeu? E... Um outro fator Também É até bom Falar nisso Que eu tava até esquecendo Um outro fator Interessante Que... Que... A galera Tem falado bastante É que serviços Públicos Diminuem A questão De reclamação De... De... Aluguel caro Tá? Diminuem E realmente Tem esse fator sim Tá? Tem esse fator sim Certo? Porque eu queria construir Aqui eu não A indústria era aqui Eu queria construir Eu não vou conseguir construir Certo? É isso É isso É isso Não vou me prolongar mais Então as dicas São essas aí Você que quer fazer um dinheiro Se você vai fazer A cidade Você quer projetar a cidade Como eu tô fazendo Eu sempre faço desse jeito Não tá sendo muito diferente Do Series 1 não É claro que tem Tem a pegadinha do malandro Que é a questão do imposto Tá? Atrelado à demanda Atrelado também A... A renda social Do indivíduo Vocês estão esperando A ver tudo Que o pessoal Botou no jogo Tá? Mas no geral É só ficar esperto Tá? Não sai gastando demais Que você não vai perder Dinheiro à toa Tá? E se você for querer Projetar de um jeito Pra tirar as indústrias De perto da sua área Mais residencial Faz isso, cara Sem problema Entendeu? Eu... Eu... Depois eu vou tirar A indústria de petróleo Que tá aqui, ó E só tá aqui Porque o vento é daqui pra lá Também Senão não estaria aqui não Mas eu vou tirar ela daqui Que eu quero expandir Mais aqui São beira aqui, ó Eu quero expandir mais Vou tirar todas Essas indústrias daqui Até porque no mapa A gente tem recurso Pra cacete, ó Tá vendo? E eu tenho mais 21 quadros Liberado ali ainda Certo? Qualquer dúvida Comente, ó Tá dando um tempo bacana Não vou editar Vai desse jeito Então não esqueça De deixar o like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se inscreva Se inscreva É bastante importante, tá? Lembrando que os episódios De Uberazil Aqui no Cílios Canales 2 Estão sendo agora Os domingos Às 9 da manhã Tá bom? Esse vai vir segunda Mas não é De Uberazil Da série É de Cílios Canales 2 Mas não é da série É só uma dica aí Que eu quis dar Com o pessoal Para o pessoal Fazer dinheiro Como vocês viram, né? Eu tô com a grana Arrumada aqui, ó Faturando um dinheiro Interessante Mas meus gastos Também estão, ó Sangre do Justo de Poder Certo? Valeu? Muito obrigado Um abraço a todos E até